Muito bem, a história de Paulo é fascinante. Paulo é este homem de Deus de uma maneira tão linda como Paulo tendo sido oprimido, tendo sido acusado, tendo sido preso, açoitado. Paulo como que algumas vezes escapou da morte, como quando foi pedrejado e tido como morto. Ele se levanta, ele entra na cidade, Paulo experimenta coisas tremendas do lado espiritual, mas também muitas experiências fortes fisicamente falando. Paulo foi preso em Jerusalém, acusado pelo povo, pelo seu próprio povo, acusado pelos sacerdotes, acusado ali no sinédrio de ter feito coisas que ele não fez, como por exemplo, de ter introduzido Trófimo no templo, que era um grego, e não podia isto acontecer. Mas Paulo não fez isto, eles não tinham prova disto. Eles estavam procurando alguma coisa para acusar Paulo, estavam procurando alguma coisa para dizer contra ele, para poder pegá-lo, para poder prendê-lo, para poder matá-lo. Paulo, preso, chegaram até a fazer uma conspirata para que Paulo fosse morto, fosse assassinado por eles. Mas Paulo ali estava diante do Senhor, sabendo que o Senhor cuidava deles, sabendo que o Senhor tinha um propósito tão especial na sua vida, que o Senhor jamais o deixaria só. E vamos ver aqui, Paulo está em Cesareia. Cesareia é a capital romana da Judéia. Uma cidade construída por Herodes o Grande, construída no modelo de Roma, construída com muito dinheiro, com um mármore de Carrara, um mármore italiano, construída com muito requinte, com muito luxo, para agradar os romanos, tendo tudo o que os romanos gostavam, o circo romano, tendo o lugar onde as corridas de bigas aconteciam, tendo um porto, tendo um palácio majestosíssimo, se podemos dizer assim. E Paulo foi levado para Cesareia, e ali está diante de Félix. Mas, Félix está agora trazendo o julgamento de Paulo. Félix ali está para trazer uma sentença, o que vai fazer com Paulo de Tarso. Capítulo 24 de Atos, nós vamos ler do verso 1 ao 9, Ananias e Tértulo acusam Paulo perante Félix. Vamos lá? Vamos a esta leitura. Diz assim, Cinco dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo, Excelentíssimo, Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre e por toda parte, isto reconhecemos com gratidão. Vamos parar aqui um pouquinho. A palavra está nos dizendo aqui que Paulo foi levado cativo para Cesareia. Ele foi levado à noite, com uma escolta de soldados a cavalo, uma infantaria, e Paulo foi levado guardado até Cesareia. Porque ele era um cidadão romano, porque havia uma conspiração para matá-lo e porque ele precisava de ter um julgamento como cidadão romano. Não podia ser entregue nas mãos dos judeus. Mas, ao ser levado para lá, Félix, assim que assume a direção, o governo ali em Cesareia, ele quer agradar os judeus. Então, ele diz, olha, vocês vão à Cesareia e vocês vão acusar Paulo, vocês vão trazer as suas acusações em Cesareia. E eles foram. E diz aqui que foram sumo sacerdote, Ananias, com alguns anciãos. Quem eram os anciãos? Eram os grandes empresários? Eram os ricos da cidade? E era importante a presença deles porque trazia um certo peso de autoridade. autoridade, nós sabemos, no mundo está muito relacionada com o dinheiro, com a riqueza. Então, aquelas pessoas detentoras de grandes fortunas, eles têm certa prioridade nos governos. Autoridade. E assim eram os anciãos do Sinédrio. E Ananias levou um orador chamado Tértulo. Tértulo é um nome, não é um nome hebraico. Não é uma palavra hebraica. Mas Tértulo, provavelmente, um orador romano, uma pessoa bem culta, com excelente oratória. E o nome dele, Tértulo, significa aquele que foi endurecido três vezes. Ou seja, era uma pessoa dura. Era uma pessoa exigente, rígida, pelo seu nome. Tértulo é esse orador que sabe falar muito bem. E ele começa a sua acusação a Paulo, trazendo palavras de elogio a Félix. Oh, excelentíssimo Félix. Nós temos gozado paz perene através de você. E também pelo seu cuidado, você tem feito reformas em benefício deste povo. Recebe, então, a nossa gratidão. A gente sabe que existem pessoas que querem alcançar os seus objetivos através da palavra e começam com bajulação. A bajulação é bem diferente do elogio autêntico ou verdadeiro. Existe esse elogio que realmente faz jus ao que a pessoa é, mas existe aquilo que é claro que é uma bajulação. É um jeito de alcançar o coração, alcançar o favor através de palavras. A Bíblia fala para a gente fugir disso, fugir dos bajuladores, porque eles, atrás da sua bajulação, têm um interesse, têm aquilo que eles querem, o que querem alcançar. E assim esse Tértulo começa a sua palavra, com bajulação. E ele diz, Vamos parar aqui também. Ele disse, olha, nós não vamos deter você, vamos ser rápidos no que nós temos de falar, sabemos que você é um homem ocupado. Então, é o seguinte, esse homem, apontando para Paulo, este homem é uma peste. O que é uma peste? Peste é uma enfermidade que contamina, que contamina, que se multiplica. Aqui, quando ele chamou Paulo de uma peste, ele estava falando o que estava acontecendo com o Evangelho naqueles dias. O Evangelho ia se propagando, em cada cidade onde chegava, ele se multiplicava. Era o tempo, era o tempo de Deus. Deus estava preparando os corações, as pessoas para receberem a mensagem de que o reino de Deus havia chegado na pessoa de seu rei, Jesus, Yeshua de Nazaré. Sim, o Evangelho, Jesus chega a comparar o reino de Deus como o fermento colocado na massa, como a semente, um grãozinho de mostarda, que cresce uma sementinha menor de todas e se torna maior de todas as hortaliças. O reino de Deus. E ele disse, ele promove dissensões entre os judeus espaços pelo mundo. Não é verdade. Paulo não trouxe nenhuma dissensão, Paulo não trouxe nenhuma confusão, era o contrário. Paulo pregava e mostrava nas escrituras que Jesus é o Cristo. Que em Yeshua de Nazaré se cumpriram todas as escrituras do Antigo Testamento a respeito do Messias. Mas eles não aceitavam e brigavam com Paulo e o expulsavam de cidade em cidade. Eles disseram, então, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Olha o que diz o verso seguinte. Mas sobrevindo o comandante Lízias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Bem, ele está dizendo aqui que o comandante Lízias arrebatou Paulo com grande violência de suas mãos. E na verdade, houve aquela conspirata, aqueles judeus que disseram 40 homens, nós não vamos comer nem beber enquanto não matarmos Paulo. Então fizeram um estratagema. mande chamar Paulo no sinédrio. Quando ele vier, nós vamos matá-lo. Porque nós juramos nada comer nem beber até matá-lo. Quem estava com pensamentos de violência eram eles, e não o comandante Lízias. E o comandante, então, à noite, o tira da prisão e o leva para Cesareia. Mas era esta a acusação que eles tinham. Esse homem é uma peste e promove sedição por onde ele vai. Jesus disse que quando nós o seguíssemos, nos tornássemos seus seguidores, seus discípulos, chamados cristãos, parecidos com Cristo, ungidos também, que nós seríamos perseguidos. Que nós seríamos mortos. Seríamos acusados. E nas bem-aventuranças do Sermão da Montanha, Jesus disse, Bem-aventurados sois quando, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim fizeram com os vossos pais, com os profetas no passado. Paulo aqui está sendo acusado injustamente. Estão mentindo e acusando Paulo injustamente. Será que você ficaria feliz sendo acusado? com tanta mentira, com tanta calúnia, com tanta calúnia, se regozije, se alegre, porque há um grande galardão. Vamos orar? Precisamos de forças para isto, não é verdade? Feche seus olhos, curve sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu preciso de coragem, de graça, eu preciso da Tua unção, eu preciso do Teu amor, eu preciso da Tua paz, eu preciso da Tua salvação, eu preciso do Teu perdão. Por isto eu oro, ajuda-me, Senhor, lava-me, limpa-me e concede-me a Tua presença, para que eu possa ter vitórias cada dia no meu viver, para que eu possa andar em Tua presença e glorificar o Teu nome. Toma minha vida em Tuas mãos e usa-me para a glória do Teu nome, para fazer aquilo que está em Teu coração e Te alegrar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Ah, como é bom orar, como é bom ter este Deus tão maravilhoso. que nos ama, que cuida de nós e que nos convida a servi-lo. Que você seja fiel ao Senhor, leia a palavra, ore, seja batizado, esteja na igreja, sirva ao Senhor de todo o coração. E até o nosso próximo encontro, no próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando a palavra de Deus, aqui na Rede Super. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Até lá. E aí Tchau, 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 tchau Obrigado.